Música Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, no vídeo de hoje eu venho explicar pra vocês, trazendo o primeiro episódio de uma nova série aqui do canal Que vai se chamar Explicações, onde vão ser vídeos rápidos que eu vou estar explicando algo sobre os iDevices, os aplicativos e sobre o Cydia em geral No vídeo de hoje eu venho trazer a explicação do que é exatamente o Cydia Bom, o Cydia é uma alternativa da Apple Store, só que ele diferencia da Apple Store no seguinte caso Bom, no Cydia você encontra coisas chamadas Tweaks, que são basicamente packages que você baixa, onde eles vão estar adicionando novas funções, novas ferramentas ao seu aparelho Bom, vamos dar um exemplo bem rápido, aqui o Zephyr, por exemplo, funciona muito bem Ele é um multitarefa, como eu fiz um vídeo aí passado, o link vai estar na descrição, pra quem quiser ver Que você simplesmente, pra fechar um aplicativo, passa o dedo de cima pra baixo aqui, como se fosse o Ctrl-C No caso, talvez vocês não tenham entendido, mas vai lá ver o vídeo que eu mostrei um tweak que basicamente faz a mesma coisa, só que é de graça, né E cara, ele é muito bom, o Cydia, porque ele vai fazer exatamente essas funções, né Então vamos dar um exemplo aqui do que você pode fazer com o tweak do Cydia Bom, um tweak bem útil que eu uso é o XK Ele vai estar adicionando essa fileira aqui de números em cima, que aí você não vai estar precisando fazer isso pra poder ver os números Basicamente vai estar aqui, e se você clicar aqui vai ter uma nova fileira também Outro tweak, vamos escrever aqui de propósito o nome do canal errado Opa, vou botar só mais um S aqui Daí, você simplesmente, pra voltar, você teria que fazer isso, o que não é muito agradável, e voltar, né Mas com um tweak do Cydia muito simples, chamado Swipe Selection Você vai estar simplesmente arrastando o dedo pelo teclado e ele vai estar voltando E aí você apaga, e aí já fica tudo certo, o seu canal, o seu texto, né Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da explicação Deixe seu like, seu favorito E quero você aqui no canal se você tiver gostado E é isso aí, iPhone do Brasil, até a próxima Tchau Não esqueça de se inscrever